Olá pessoal, eu sou o Luciano Fernandes e esse é o canal Viver de Cortina. Vou mostrar para vocês agora uma persiana Rolô, modelo tela solar, fator de proteção 3%. Essa aqui é a Rolô tela solar, fator de proteção 3%. A cor dessa tela é a cor cinza. Ela foi instalada aqui nesse ambiente que é uma cozinha. Você vai mexer com água. Essa tela pode ser molhada, pode ser espirrada, sabão, detergente, não tem problema. Depois você pode vir aqui, jogar uma água e ela está perfeita. Lembrando que essa tela solar tem uma gramatura ideal. Vou deixar aqui a gramatura ideal para você comprar essa tela solar de qualidade. Se você comprar uma tela solar com uma gramatura menor, essa tela vai se deformar ao longo do tempo. No caso, essa persiana foi fabricada pela Formaflex Cortinas e Persianas, então tem toda a qualidade atestada. Vou levantar aqui a persiana para você. Dá uma olhada aqui. Olha como que ela faz a proteção do ambiente. Dá uma olhada aqui, o sol batendo. Agora eu vou descer. Olha como que ela fecha o ambiente. Base Plus, que é uma base com acabamento mais refinado, que deixa a persiana muito mais charmosa. Então é isso. Persiana, modelo Rolô tela solar, fator de proteção 3%. Quer aprender a fabricar essa persiana e ganhar dinheiro? Vai lá na minha bio, clica no link e veja o vídeo onde eu ensino a fazer a fabricação dessa persiana. Se você é profissional, tem que se capacitar. Tchau. 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 Obrigado.